Oi gente, aqui é a Ebister, muito antes de mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom galera, eu vim trazer uma coisa muito, muito, muito importante pra vocês Bom galera, esses últimos dias e semanas do canal, vocês podem perceber que o canal tava basicamente Parkour, Tropical, Skywars e Minigame Não vinha nada novo, não vinha ideia nova, era só isso e muitos dos vídeos desanimada ou cansada ou não sei Mas bom, vocês sabem que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, fazer vídeo desanimado, eu odeio fazer isso Mas eu queria realmente perguntar pra vocês o que vocês estão achando no canal, mas não é o que realmente eu quero falar nesse vídeo Por favor, antes de começar esse vídeo, coloquem nos comentários séries, mano, dá ideia de séries, séries que vocês gostam no canal, séries que vocês não gostam no canal Se você não gosta de Skywars, pode deixar, se vocês não gostam de Minigame, pode deixar Porque eu preciso muito saber a opinião de vocês E eu preciso que todos os inscritos do canal vejam esse vídeo, cara Todo mundo que se importa com o canal, acompanha o canal Preciso que todos vocês vejam esse vídeo Então se você conhece um amigo que tem o canal e que é inscrito no canal, mostra esse vídeo pra ele, tranquilo? Bom galera, esses últimos dias eu tava meio assim com o canal, por quê? Porque tem muita coisa nova vindo por aí Eu recebi um e-mail esses dias que eu fiquei feliz demais e que foi inacreditável pra mim Eu pensei que isso nunca iria acontecer comigo, mas aconteceu Coisas muito boas estão vindo pela frente e tô simplesmente boba, boba Porque eu não tô acreditando no que tá acontecendo comigo, tá? E eu não posso falar pra vocês o que aconteceu porque não é nada confirmado e tudo mais Mas eu vou falar algumas coisinhas aqui Esses últimos dias eu tava bem focada em fazer a música de 200K A música de 200K tá simplesmente incrível Incrível, tá? Tipo, mano, teve uma noite que eu deitei na minha cama com esse fone aqui E eu fiquei ouvindo ela, eu acho que eu ouvi umas 40 vezes seguidas De tão legal que ficou Não sou eu cantando, é eu e mais duas pessoas Óbvio que sou eu cantando, mas eu e mais duas pessoas E ficou muito incrível, eu tô apaixonada pela música Eu tô quase, mano, eu tô estourando pra poder mostrar essa música pra vocês Então esses últimos dias eu tava focando muito nisso Porque às vezes alguma coisa não fica perfeita A gente tem que refazer várias vezes pra ficar perfeita Eu tive bastante compli... Foi bem complicado de eu poder fazer as coisas pro canal Poder ter ideia nova e tudo mais E a segunda coisa é que eu tava semana de prova Na verdade eu não termino a semana de prova Porque quando você vai mal, você faz a recuperação e tudo mais Então não são prova, muita prova que eu fiz a recuperação São pouquíssimas, quase nada Mas a gente precisa estudar, não é mesmo? Então estudo vem em primeiro lugar Então a gente não pode deixar os estudos O canal influenciar os estudos, né? Eu acho que eram esses dois pontos mais principais Que eu precisava conversar com vocês Que eu estava semana de provas Fazendo a música E por isso o canal não estava perfeito como vocês queriam Então, por favor, me ajudem a pensar em ideias Em ideias, em ideias Me ajudem a pensar em coisas novas pro canal Séries novas Se vocês gostam de modpack, se vocês gostam de machínima Por favor, deixa nos comentários Eu preciso muito, muito Eu vou fazer uma votação, tá bom? Eu vou pegar os comentários até amanhã Até depois de amanhã E, por exemplo, se tiver muito Skywars Eu vou trazer mais Skywars Se tiver muito comentário machínima Eu vou fazer machínima Muito modpack Eu vou fazer modpack Mas eu preciso dessa votação de vocês Então deixem nos comentários O que vocês gostam no canal O que vocês querem ver no canal Tranquilo? Coisas novas estão por vir Tem muita coisa legal E eu estou tentando de tudo E o lançamento da música de 200k Será quarta-feira Dia? Dia que dia? Eu não sei Não sei de que dia é quarta-feira Ah, dia 30 Dia 30 Quarta-feira dia 30 Às 18 horas Então, cara Corre pro canal Porque tem até clipe o bagulho Tem até clipe E não é tipo clipe que nem eu fiz no Isolados É um clipe mesmo Um clipe mesmo Então eu preciso muito da ajuda de vocês Quarta-feira dia 30 Às 18 horas Vem aqui no canal E vejam a música de 200k Eu já queria agradecer a todos vocês Vocês são incríveis Muito obrigada Pelo apoio que vocês estão dando pra mim Eu nunca imaginei que um dia Eu poderia estar falando com Mais de 10 mil pessoas Que vão ver esse vídeo Cara É uma coisa espetacular, galera Sério Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Muito obrigada pelas cartinhas que vocês me deram Que vem em caixa postal Se você quiser me mandar alguma coisa Pode Tem um endereço Tá escrito endereço Você pode me mandar naquele endereço Que vai chegar até a minha Aliás, chegou uma cartinha esses dias Muito obrigada Eu não lembro o nome do menino que deu Mas muito obrigado a você Muito obrigado mesmo Em todas as cartinhas de tudo, galera Vocês são incríveis Sério É isso aí Deixem seu like, se inscrevam no canal E não esqueçam de mandar esse vídeo Pra todos os seus amigos Que vocês sabem que assistem o canal E também que Pra as pessoas novas conhecerem o canal Tranquilo? É isso aí Um beijão Ah, um aviso Um aviso O meu PC novo está a caminho Eu não gosto de falar em preço Mas eu tive que investir nele Eu tive que gastar um pouquinho nele Um pouquinho muito nele Porque eu gosto de ver o canal com qualidade E jogo lagado E compre Não dá Eu prefiro investir por vocês Muito obrigado a todos vocês Deixem seu like Se inscrevam no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E... Tchau 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 Tchau